Amizade de verdade transcende, cor da pele, compreende, é tipo Chris e Greg Cê sente afeição, independe de feição, tá contigo no velório, na tristeza ou no divórcio Cê entende quando ele te manda cartão, por não poder estar fisicamente no cartório Mas fica cartão no seu coração, na mente, quando vocês lembram nas conversas lá do refeitório Amizade de verdade é igual fóssil, não deteriora fácil, fonte de valor igual petróleo Ao contrário de água e óleo, sempre unifiquem, nunca se complica por causa de mago e ódio É sem tapa nas costas quando é preciso cobrar, evita falhar pra não deixar a amizade desgastar Mesmo distante sabe que é nóis, sem demagogia, e na constante liga nóis, não importa o dia Seja pra festa, pra guerra ou pra encher uma laje, é pra vida inteira uma amizade de verdade Inventa até que a tempestade passe, fortalece e representa sempre com classe Independente de ser peixe, ou ser timão, não vê religião, tá sempre na contenção Na melhor, estará lá pra poder celebrar, o tempo passará, mas uma história real ficará Amizades, amigo, não se desfaz, pelo contrário isso estreita laços cada vez mais Relembrados racha das tretas no campinho, disputa de game em casa dos carrinho De rolemã amigo das antigas, bem antes do amanhã, da responsa do acorda pra vida O real companheirismo não tem preço, presente sempre na subida e na descida Alegria, tristeza, certa afinidade, assunto pessoal só quem guarda de verdade Sem laço de sangue, mas respeitado como tal, conselho de quem quer o bem, não o mal Consideração na derrota e na glória, há quem torça por você e deseja a vitória Amigo, dedicatória, hoje sempre e desde antes, preservo, guardo como um raro diamante A minha não é genérica, é nobre e periférica, difícil de ganhar que nem o prêmio da lotérica Mas quem a tem sabe que ela vale ouro, amarela, branca, negra, tanto faz a cor do couro ou da pele Se for sincera, dura toda a vida, sei que tem colorida, sei que tem dolorida E sei também que tem aquela que pode levar você pra um caminho com passagem só de ida Não é o caso da minha e descrevo em cada linha que amizade de verdade não é feita sozinha É junto, com confiança, não com criança, que não age como adulto na hora da aliança Se é pra somar, eu somo, porque na minha corrente de amizade eu dou valor em cada domo Vem as virtuais, Facebook ou Twitter, mas as minhas são iguais a Dove, Funny e Skitter Essa é pros amigos das parada e correria, mesma sintonia, mesma harmonia e coisa e tal Mesmo corda, bamba, corda num pescoço, a corda não estoura, é tipo cordão umbilical Falar que tamo junto não seria nada inédito, cê sabe bem que erro não tem, só tem mérito Se precisar é só ligar, que essa ligação de amizade cê sabe que nunca acaba os créditos Parasizada na roda, num free varázima foda, ninguém se incomoda, aparece algo mal, a gente boda É amizade com paz e simplicidade, com um bom humor e sabedoria, tipo mestre de ordem Tudo aquilo que fui, tudo aquilo que sou, tudo aquilo que serei Foi contando com meus amigos e com meus amigos sempre contarei Amigos, família que a gente escolhe, quem planta amizade bem cola Então olha só volta em coles que são mais firmesas, não deixa que a vida te tole Por meus amigos eu brigo e eu ligo, tudo consigo quando estão comigo, são meu abrigo Prossigo, somos irmãos morando em casas diferentes Infelizmente debaixo do mesmo teto não há mãe que aguente